Olá pessoal que acompanha o blog do Matheus Silva, estamos iniciando uma série de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos aqui da nossa região Cariri Oriental e hoje estamos iniciando aqui em Porteiras, vamos conversar com o prefeito reeleito, Fábio Pinheiro, para o sexto mandato. Fábio, sexto mandato, parabéns pela eleição, como tem sido os primeiros dias reeleito aqui na Prefeitura de Porteiras? Bom dia Matheus, o cameraman aqui, Marcos e todo o espectador que possa vir a assistir nossa entrevista. Como você falou, nós estamos no sexto mandato, então as mudanças dessa administração serão muito poucas, talvez até mudanças comportamentais mais do que propriamente troca de funções. A gente, toda campanha nos ensina alguma coisa e essa última campanha, mesmo a gente não tendo adentrado nas casas, visitado casa por casa, a gente fez algumas reuniões até que o Covid impediu mesmo as pequenas reuniões que a gente fazia e com isso nós diminuímos o contato. Mas nós tínhamos gente que passava em nosso nome e nos trazia os problemas. E algum dos problemas de tratamento dos funcionários, aquele que está em zona de conforto, aquele que já talvez se sinta dono do cargo ou da função que exerce, a gente está fazendo algumas pequenas mudanças, mais comportamentais, como eu disse, para que a gente possa ajustar de acordo com a necessidade e a prioridade da população de Porteiras. Fábio, quais são os principais desafios dessa sua nova gestão à frente de Porteiras? Matheus, nossos desafios sempre serão, não só na gestão, mas na nossa vida do dia a dia, é fazer melhor hoje do que a gente fez ontem e esperar que amanhã seja melhor do que hoje. Corrigindo as falhas de ontem, aperfeiçoando e readequando o que a gente faz hoje, para que a gente possa esperar amanhã melhor do que ontem e do que antes de ontem. Vamos falar agora sobre a educação. Já iniciaram as matrículas? Quando inicia? Como vai ser esse ensino em relação à pandemia? A gente está na expectativa ainda da vacina. Fábio, falasse um pouco desse assunto. A educação de Porteiras, antes de responder a sua pergunta especificamente, eu gostaria de dizer que a educação de Porteiras merece aplausos. A nossa secretária, a nossa equipe de pedagogia, os nossos diretores de escola, principalmente os nossos professores, alunos e pais de alunos, muito participativos num programa que a gente criou aqui mais, com a participação dos pais e dos alunos. Então, eu queria te colocar que a maior prova de que a educação de Porteiras está bem, por dois anos seguidos, os concursos das escolas técnicas de Brejo Santo, receberam de Porteiras, do município de Porteiras, as provas foram para a região do Cariri Oriental, aqui. Digamos, Penaforte, Jati, Aurora, enfim, onde não tem colégios técnicos profissionalizantes. E essas vagas foram ocupadas praticamente 50% pelos alunos de Porteiras. Então, isso já é uma prova muito forte de que a educação de Porteiras está andando muito bem. Eu tenho até os números mais específicos de onde entrou para determinada área, para outra, para isso, enfim. Depois a gente pode, até você, eu posso lhe passar para você anotar. Agora, voltando ao que nós passamos no último ano e o que nós enfrentaremos esse ano, por conta da pandemia, por conta do Covid-19, é uma coisa que nos deixa com o pé atrás. É claro que as aulas remotas jamais serão iguais às aulas presenciais. Os estímulos que a criança tem na escola com a convivência com os outros alunos e com o professor é diferente de um aluno que está na frente de um computador, numa tela de celular, com a internet ruim, falhando, enfim. Aqui adotou-se também o sistema de entregar trabalhos, não só através da mídia, da internet e tal, entregar trabalhos para reforçar um pouco esse lado da falta de internet, enfim. E esse ano, a gente vai iniciar as matrículas agora no dia 18 até 22 de janeiro. E ao iniciar essa matrícula, iniciar a aula remota e tal, a gente já vai fazer uma enquete com os pais dos alunos porque a gente sente que alguns pais ainda desconfiam do sistema que nós gostaríamos de adotar, que é o mesmo sistema que o Estado está adotando. Uma turma vai uma semana, na semana seguinte vai outra. Ou seja, a gente diminuiria em cada classe 50% dos alunos presentes. Isso com todos os cuidados, com máscara, com higienização das mãos, enfim, álcool em gel em toda a sala e a prevenção em primeiro lugar, claro. Nós temos que preservar a não contaminação, preservar a vida, aliás, das crianças, evitando a contaminação. Então quem vai decidir é os pais dos alunos, né, essa questão? Quem vai decidir são os pais dos alunos. A gente deixou bem claro, durante a campanha aqui, Matheus, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, mas nós fizemos aqui, nós juntamos aproximadamente 200, 250 jovens em um campus society. E nessa oportunidade eles pediram para serem mais participativos nas ações do município. E nós agora estamos mostrando a vocês, aquele jovem que participaram com a gente, que a gente deu a palavra, as nossas promessas de campanha não era que ia fazer isso ou aquilo que não fosse possível. Tudo que a gente se comprometeu era com o que era possível. Muitas coisas a gente dizia que não podia fazer, porque sabia claramente que não podia ser feito. Então nós não íamos prometer apenas para ganhar esse voto e depois fazer com aquele eleitor, por uma promessa nossa, se decepcionasse conosco. Nós temos 61 anos, já estamos no sexto mandato, até agora com 80% de aprovação na administração, embora a eleição não mostrou isso, mas isso é outro fato que nós pudemos conversar. Mas bem mais de 80%, bem mais de 80% de aprovação na administração. Então eu não gostaria de fechar o meu último mandato, que eu acredito que seja, por ter o meu último mandato, tendo que prometer alguma coisa para chegar a ele depois, tendo que dar uma desculpa que não podia fazer. Porque eu, com a experiência que eu tenho, sabendo que é que é possível e não, eu não ia prometer uma coisa que eu não pudesse concretizá-la. Fábio, vamos falar agora de um tema bastante pertinente, que é saúde. Como está hoje a saúde de Porteiras? Queria que Fábio falasse também a questão do Covid, como o município enfrentou essa pandemia desde o ano passado e até os dias atuais. Matheus, a saúde, não só de Porteiras, como do Brasil, foi abalada. Esse ano foi para o mundo todo, aliás, foi uma coisa inédita. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento, durante a minha vida, de uma crise na saúde como essa que aconteceu. E nós tivemos que nos adaptarmos a algumas coisas. O que foi que nós fizemos? Preservamos os decretos estaduais, preservando distanciamento, guardando distanciamento, evitando o funcionamento dos comércios que não fossem essencialmente necessários para a sobrevivência de cada um da gente. E isso nós fizemos. Nós cobramos, nós enfrentamos alguns obstáculos, porque as pessoas precisavam trabalhar, as pessoas precisavam. Nós fechamos as feiras de Porteiras. Enfim, nós tomamos todas as medidas para evitar a contaminação, para não propagar a contaminação. Infelizmente, aqui nós tivemos, eu acho que sete óbitos. Lamentamos, estamos solidários com as famílias que perderam seus entes queridos. Aqueles outros também, que felizmente não aconteceu o óbito, mas tiveram que ser hospitalizados, com dificuldade de informação. Essa informação nós procuramos manter essas famílias informadas. O município mesmo, a Secretaria de Saúde, procurava entrar em contato com o hospital para informar, para manter as famílias informadas. Pelo menos para confortar um pouco, já que o hospital com o Covid não aceita as visitações. Enfim, e voltando aqui para o município. A gente adaptou o nosso pequeno hospital aqui com a ala só para receber os suspeitos de Covid. Hoje, nós estamos mandando um carro para a regional do Grato, para que seja, para que traga um respirador. Claro que não é aquele respirador que precisa entubar, mas um respirador aqui para a Porteiras. Porque Brejo Santo, pelo que eu sei, já está com dificuldade de internação dos pacientes de Covid, como Juazeiro, como outras cidades que são polos no atendimento do Covid. Então, nós já estamos nos preparando também, não para fazer o que nós não devemos aqui. O nosso hospital é praticamente um hospital de triagem, para que a gente encaminhar para Brejo, posteriormente para o Hospital Regional em Juazeiro, caso seja necessário. Mas a gente é aqui para o hospital com o mínimo possível para dar uma certa segurança aos nossos profissionais, para que eles possam receber algum desses pacientes de Covid, que porventura venha a ser hospitalizado, permanecer no hospital com o mínimo de segurança possível. Fábio, vamos falar agora sobre finanças. A gente tem visto aí na imprensa vários municípios com bastante dificuldades financeiras, dificuldades até para pagar os servidores municipais. Como estão as finanças do município de Porteiras? Eu queria que o Fábio explanasse aí de uma forma geral. Porteiras, como todos os municípios do Brasil, tem passado dificuldades. E eu costumo comparar a administração pública com a nossa casa. O que é que você faria se você passasse a receber menos dinheiro, arrecadar menos? Você tinha que apertar sua mulher e seus filhos e adequar a sua vida social, o cotidiano ao que você ganha. Da mesma coisa ao município. Nós continuamos atendendo às necessidades da infraestrutura do nosso município. Eu acho que nessa última gestão eu me voltei totalmente para a estrada, porque a estrada é a infraestrutura mais democrática que um administrador pode fazer. Porque ela serve para a educação, ela serve para a saúde, ela serve para o agricultor, ela serve para quem tem o veículo e para quem não tem também, que tem que pegar um terceiro, ela serve para o cabinho de moto, que hoje toda casa tem uma moto. Ela serve para todos. Além de servir, dar mais conforto, faz escoamento na produção, consequentemente, quem está no seu trabalho agrícola, ele vai agregar preço porque ele vai ter uma estrada melhor. Enfim, ela serve para tudo. A infraestrutura mais democrática que eu conheço são estradas. E nós fizemos, para você ter ideia, aproximadamente 60 mil metros quadrados de estrada no nosso município. Então foi muita coisa, se você comparar para o suporte financeiro do município como porteira. Além de muitas outras coisas que a gente está... Nós concluímos aqui a pró-infância, que vai receber 183 crianças, de 11 meses a 2 anos e pouco, até 3 anos. A gente adaptou uma escola aqui no bairro Aristar Cardoso. A primeira escola infantil de tempo integral do Cariri foi implantada pelo município de Porteiras aqui na nossa cidade. Atendendo a 300 e tantas crianças diárias. 300 e tantas crianças diárias que entravam de manhã e saem no final da tarde. Isso com monitor, com psicólogo, com assistente social, com professores, com tudo que tem direito lá para assistência deles. Nós equipamos as escolas rurais porque nós tivemos que fechar algumas que não tinham condição para nós acabarmos com o multissariado que existia em Porteiras. A escola da Chapada do Arari foi adaptada duas. Uma específica para crianças e outra para o fundamental maior, um pouco a partir do segundo ano. Adaptamos uma no Frei Jorge, Vieira, no Muquenha Beatriz, que inclusive foi construído refeitório, como a da Serra também, a parte da educação infantil da pré-escola. E uma areninha, igual a essa areninha que o governo do estado faz nos municípios. Essa escola também ganhou uma areninha totalmente bancada pelo município com recurso próprio. Além de outras escolas que foram melhoradas. Tem uma escola em construção, não é, Fábio? Essa escola modelo, não é? Essa escola em construção foi exatamente... eu ia chegar lá. Como a gente adaptou todas as escolas da zona rural, nós ficamos com um déficit de infraestrutura na sede do município. As crianças vêm dessas boas escolas dos sítios, quando chegavam aqui, eles iam para uma escola, que era aquela escola quando a gente casa uma filha e faz uma puxadinha. Quando a nossa filha e o filho estão adultos e cada um quer um lugar separado, a gente divida um quarto para eles não ficarem mais comuns, convivendo como quando eram crianças. Então, essa escola aqui, a Nossa Senhora da Conceição, que era a escola de ensino fundamental aqui, uma das, ela foi... nós tivemos que fazer uma escola modelo FNDE do MEC. É uma escola que tem 12 salas de aula, um ginásio coberto dentro, um ginásio poliesportivo, sala de grêmio, sala de química, de física, de biologia, tem um espaço interno, tipo uma praça dentro, tem ambiente para professores, para... enfim, é uma escola completa. Qual a previsão, Fábio, dela ficar pronta já para receber os alunos? Final desse ano. Final desse ano? Foi. Ela foi iniciada no final do ano passado e a previsão de estar pronta é no final desse ano. É uma escola que ela está... o orçamento dela era 4 milhões e 300. Na licitação, eu não lembro quando foi, quanto foi que saiu. Mas o orçamento inicial dela era 4 milhões e 300, bancada pelo município de Porteiras. Com recursos próprios do município. Com recursos próprios do município. Fábio, como tem sido a parceria da Prefeitura de Porteiras com o Governo do Estado? Parceria boa? Parceria muito boa. A nossa parceria com o Governo do Estado, com a intervenção do nosso deputado estadual, Guilherme Landim, tem sido muito boa também como deputado André Figueiredo, deputado federal. Só que o Estado está fazendo muita coisa. E os convênios com o Estado, inclusive o Governador pactou comigo entrar com 50% nessa escola, que eu falei com ele em Crato, e houve um acordo entre eu e ele do município entrar. Foi até engraçado, quando eu pedi uma parceria com o Governador, ele disse Prefeito, as parcerias do município são muito desinteressantes para o Estado. Porque o município, inviável para o Estado, desinteressante, inviável. Porque o município só entra com 2, 3%. E eu disse naquele momento ao Governador que o município tinha 50% para aportar em recursos. Ele disse, você tem esses 50%? Tenho. Então eu estou dentro. Só que demorou seis meses sem que a história andasse, e eu tinha pressa em fazer a escola. Eu dei outra proposta a ele. Dos dinheiros que eu tinha para a recuperação de estrada, para calçamento, para outras coisas, eu conveniaria por fora com o Governador e eu ia tocar a escola. Só? Só. Com os 50% que eu tinha e retirando o dinheiro de outras áreas para botar na escola, desde que ele se comprometesse em conveniar. Porque eu sei que os recursos do Estado demoram muito. Nós temos aqui um calçamento de 2017 que já foi concluído, o município fez outro tanto, que era conveniado com o Estado, e o Estado ainda tem a última parcela para nos repassar. Isso é uma coisa que foi iniciada em 2017, 18, 19, 20, depois de três anos. Então eu não podia correr o risco de esperar que essa escola acontecesse a mesma coisa dos convênios que nós fazemos com o Estado. E que, como eu lhe disse, a parceria é boa, mas o Estado demora muito. É muito moroso para aportar as suas parcelas. Fábio, emprego é uma das questões mais problemáticas no país. As pessoas estão muito à procura de emprego, emprego, emprego. Como o Fábio tem visto essa questão aqui no município de Porteiras? Bom, eu estava falando de toda essa infraestrutura que nós tivemos em Porteiras. Então imaginemos que eu não vou dar emprego a engenheiro, aliás, engenheiro até teve. Teve dois engenheiros de Porteiras, três engenheiros de Porteiras que concorreram e ganharam obra aí na licitação, e eles já se empregaram. Só que além desses profissionais qualificados, nós temos pessoas que tirou pedra a pessoa, que vendeu pedra a pessoa, que quebrou pedra, calçamento, gente que fez calçamento e tudo, pedreiros, servente de pedreiro, enfim. Só nessa escola que nós estamos construindo tem 30 pessoas trabalhando lá dentro. Aqui de Porteiras mesmo essas pessoas? De Porteiras, de Porteiras. As empresas que ganham são de fora, mas nós solicitamos que eles coloquem as pessoas de Porteiras para trabalhar. Então uma ponte agora recente que a gente fez, dando acesso da sede do município para a sede, só que é um bairro, o próprio nome diz, Entre Rios. Esse bairro, que foi iniciado com as casas populares há 25 anos atrás, ele fica entre um lado e outro, tem um rio de um lado e outro do outro. O rio que dava acesso para entrar na cidade era uma passagem molhada, consequentemente as pessoas pediram uma passarela, porque nos dias de cheia eles não podiam passar, foi feita uma passarela. E agora a passagem molhada rompeu-se com a chuva forte que deu no último inverno passado, de 2020, e nós concluímos um ponte lá também com recurso próprio. Então essa ponte também empregou gente de Porteiras. E faz o dinheiro circular aqui no município, né? Faz o dinheiro circular no município. Mas independentemente disso, claro que nós não vamos pensar em emprego, apenas esse emprego das pessoas que trabalham com as próprias mãos, serviço para sal, digamos assim. Nós temos que pensar também nas pessoas que conseguiram terminar o ensino médio, fazer alguma faculdade, ou um curso técnico, como eu mostrei, que 50% dos alunos de Porteiras ocuparam as vagas dos cursos profissionalizantes de Brejo Santo. E eu até fiz um comentário dizendo assim, é o que eu sonhei para os jovens de Porteiras. Porque nós não pensamos em dar emprego. Nós não queremos, nós não temos o direito e nem podemos fazer o ciclo completo. O que é o ciclo completo que eu quero dizer a vocês? Eu fui prefeito aqui na época que fiz uma escola com uma ou duas salas de aula num pé de serra. E a professora, ela leiga para ensinar o Beabá. Esse aluno daquele tempo terminou medicina, engenharia, enfermagem, hoje tem uma profissão. Mas eu também não posso ter iniciado com ele e hoje assegurar um emprego. Porteiras é muito pequena. A prefeitura tem recurso limitado. Nós não podemos ultrapassar 54% da folha. Então seria eu imbecilizar esses jovens de Porteiras, se eu chegasse numa campanha como foi feita aqui, prometendo emprego para todo mundo. Isso é um absurdo. Isso é menosprezar a inteligência das pessoas que se prepararam. E o emprego em Porteiras, ele parte das oportunidades que a agricultura dá através do extrativismo, por exemplo. A nossa Secretaria de Agricultura, no início de 2017, quando eu entrei, eu pedi que fosse tirada nota fiscal de toda a produção de Porteiras. Até o pessoal disse, nota fiscal, por que isso nunca foi feito? Eu disse, a nota fiscal prova que a pessoa é agricultor, porque está vendendo um produto. A nota fiscal serve para a aposentadoria rural. E a nota fiscal serve para o município saber o que é que está produzindo, consequentemente buscar interessados à demanda na compra, enfim. E essa nota fiscal facilitou que a Conab identificasse os extrativistas de Porteiras. E Porteiras foi o único município no sopé da Chapada do Araripe, que estimulou e fixou preço fixo para o Piqui, para a Seriguela, para o Umbu, para várias outras coisas, para a vagem de, nós chamamos aqui, é a vagem de Faveira, que é a Favas Danto, o nome científico. E aqui nós chamamos de Faveira. Então, até para isso, a nota fiscal serviu. Teve agricultor que recebeu mais de R$ 2.700 da safra. Foi mais do que toda a safra que ele tinha vendido. Então, isso é uma forma de oferecer renda e serviços para a população. Mas, como eu ia dizer, não vamos falar só desses trabalhos, vamos falar de outras coisas, por exemplo. Nós jogamos uma enquete aqui, também baseado nas discussões que nós tivemos nas lives e presencialmente junto com os jovens que nos pediram a participação dele. nada melhor do que a gente fazer uma enquete, uma enquete. A Secretaria de Assistência Social irá promover vários cursos no município. Agora, somos nós que vamos dizer quais são os cursos que deverão ter? Não. Nós estamos fazendo uma enquete com pessoas, que é o público alvo disso, de 15 a 24 anos. Então, eles vão optar na enquete qual curso eles querem que a gente adota aqui em Portilha. Essa enquete já está no ar? Onde é que as pessoas podem procurar? Já está no ar. A enquete já está no ar. Nas redes sociais? Nas redes sociais. Na YouTube, Instagram e Facebook do Governo Municipal de Portilha. Fábio, nesses seis mandatos, qual seria um projeto que seria o sonho de Fábio? Que Fábio já tentou e não conseguiu ainda. O meu sonho era fazer o ciclo completo, como eu lhe falei. E eu não consigo fazer o ciclo completo. Vocês me perdoem. Mas vamos lá. No dia que o governador foi inaugurar o galpão da Dila Embrestante, que você estava lá, eu acredito que você foi para o jantar que Guilherme ofereceu para o governador, para o dono da Dila, o seu Dila, o Fabiano, vários prefeitos aqui da região, o deputado federal Balma e mais outras pessoas que estavam lá. Eu fui o primeiro a chegar porque eu fui levar a minha mulher aqui, a gente lá me pediu para a minha mulher acompanhá-la lá, ficar com ela lá. E eu já estava lá quando chegou o Guilherme, o governador, o seu Dila, o dono da empresa, o filho dele, o Fabiano, que é quem gerencia aqui, a empresa Embrestante. E o governador olhou para mim e disse, Fábio, o que é que eu posso resolver lá para o seu município? Eu disse, governador, nem eu nem o senhor vai resolver os problemas do município de Porteiras. Mas o senhor ajudaria muito se fizesse uma puxadinha para a Porteiras, porque o senhor acabou de inaugurar o galpão para Brejo Santo. Eu não quero um galpão daquele que ofereceu 1.800 empregos. Mas o senhor disse que ia fazer outro já, para oferecer mais 800. Seja democrático que divida um pouco lá com a gente, faça uma puxadinha e bota uma unidade de produção em Porteiras. Aí ele disse, e como é tal? Eu disse, não, eu já tenho lá o local. E oferecia aqui a Praça da Juventude, que está construída. É um galpão que tem, eu acredito que uns 150 metros de área coberta. Não? É muito mais. Espera aí. Uma quadra, ele tem uma quadra, ainda tem os espaços fora, mais quatro salas, banheiro, vestiário, tudo. Então seria o ideal para implantar uma unidade de produção da Bíblia. O município entraria com esse espaço? Com essa estrutura para eles. Para eles, eles apenas cederiam uma... Então, eu fui atrás, fui no Banco do Nordeste, enfim, eu fiz várias incursões para ver se a gente trazia a Dillian para cá. Infelizmente não deu certo. Mas o Fabiano da Dillian encontrou um amigo dele, dono de uma fábrica, é chamada Canadá, a fábrica dele. É específico para calçados, para cozinha. E ele tem um contrato fixo, ele é fornecedor exclusivo do McDonald's no Brasil. E ele foi convidado para oferecer também nos Estados Unidos. E como o Ceará fica perto do Porto do Pessém, com a menor distância para Miami, uma das menores distâncias para Miami, ele queria montar uma empresa no Ceará, onde todo o produto dessa empresa fosse importado para os Estados Unidos para ele cumprir esse contrato que ele tinha lá. E nós trouxemos ele aqui, lá adorou por tiras. Mas infelizmente a coisa não andou, ele terminou não implantando. Posteriormente nós fomos atrás da granja, bom, eu estou esquecido da granja, mas eu me lembro já, até se eu pegar meu celular eu lembro. Na granja, é uma granja imensa que está no Brasil todo, desde o sul até a Amazônia, ele está implantando. E aqui no Nordeste eles queriam um lugar onde ele pudesse abastecer as capitais litorâneas. E se você não sabe, mas nós estamos, estamos aqui distantes de todas as capitais litorâneas aqui. E como o produto primário dele vinha do Piauí, o milho, e ele não podia instalar lá perto de onde produz o grão, para você ter uma ideia, o consumo seria de 120 toneladas por dia. Essa granja teria 2 milhões de galinhas poedeiras. A produção seria de 1 milhão e 700 mil ovos por dia. Eles iriam investir em porteiras 130 e tantos milhões de reais. E o município ofereceu o terreno que era 70 hectares de terra, na Chapada do Araripe, porque a Chapada do Araripe economizaria 3 meses de refrigeração, deles consequentemente a economia de energia, que é onde eles gastam mais. Porque essas galinhas poedeiras, diferentemente de frango, de granja, eles não vivem num galpão, eles vivem em gaiola. E esse ar tem que ser controlado, porque senão elas morrem e diminui a produção. E na serra eles já tinham feito um cálculo, na Chapada do Araripe, por estar lá com uma média de 960 metros de altitude em relação ao nível do mar, a temperatura, para você ter ideia, de Brejo Santo para a Chapada do Araripe é menos 5 graus. Menos 5 graus. E nos meses de maio, junho, julho e agosto, chega a dar 10 graus de diferença, porque na Chapada do Araripe, a média de temperatura lá é entre 18 e 20 nesses meses que eu estou lhe dizendo. Quando o Brejo está a 30 graus, lá está 20, 22, 18, por conta da diferença de altitude. Então seria o local ideal, para eles transportarem o milho e transportar o ovo. O ovo transportado em caminhão, ele só pode ficar na estrada por 3 dias, segundo as informações da granja para mim. Eu falei com o governador, eu e o Guilherme, para providenciar a estrada asfaltada, porque como eles transportam esse milho em carreta, nós não tínhamos estrada para aqueles. E ficou naquele negócio de fazer um termo de ajuste entre o governador e o dono da granja, mas infelizmente isso não aconteceu e a granja também não veio para a porteira. Mas concluindo, você me perguntou, meu sonho era fazer o ciclo completo, só que eu sei que eu não posso fazer o ciclo completo, mas meu sonho era empregar todos os jovens sem estar prometendo para poder ganhar a eleição. A votação diminuiu, eu não prometi isso, não fui atrás de convencer ninguém através de promessas, deu certo, nós ganhamos. Agora o meu sonho seria trazer investimentos. Não consegui trazer a granja, não consegui trazer a fábrica de calçados, mas estou trazendo uma fábrica pequena de jeans, de um pessoal de jardim que vai montar aqui, onde nós estamos construindo o aterro sanitário. Outra coisa é uma porteira. Nós estamos construindo um aterro sanitário aqui entre Porteiras e Bras do Santo. É um aterro sanitário que eu acredito que será licenciado, vai ser depois do de Bras do Santo e de Porteiras, outro aterro licenciado aqui, cumprindo com todas as exigências que a lei dos resíduos sólidos requer, que o município faça. Então nós estamos já construindo esse aterro e no mesmo terreno na frente já tem uma área definida para a gente passar na câmara e doar para essa indústria vir instalar aqui, uma indústria de jeans, que vai dar de 30 a 40 empregos. É muito pouco em comparação com a granja e com a fábrica de calçados, mas já é alguma coisa. Fábio, queremos agradecer a sua participação aqui no blog do Matheus Silva e vamos rodar, vamos rodar em outras cidades para vocês acompanharem os prefeitos eleitos e reeleitos aqui no Caribe Oriental. Obrigado, Fábio. Eu que lhe agradeço a boa vontade. Infelizmente, eu não gosto muito de falar não, hoje falei demais sua câmara e o menino disse só tinha um pontinho de energia e vamos encerrar mesmo agradecendo a todas as pessoas que pararam ou que vêm assistir. Agradeço a você e tenha um bom trabalho aí com as futuras reportagens, o trabalho que vocês fazem que é muito bom para todos nós. Fábio, Fábio. 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 Fábio.